Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o Madden NFL 16 com o Super Bowl da NFL. Finalmente chegou o dia que nós vamos jogar o principal jogo do futebol americano, Oakland Raiders vs Seattle Seahawks. Essa é a nossa carreira de quarterback. Nosso jogador conseguiu levar o time de Oakland ao Super Bowl 50. Vamos enfrentar o ataque do Seahawks formado principalmente pro Russell Wilson e Marshall Linn. No tempo que o jogo começa, eu criei como um c******. E eu tenho o hook-up, eu estou sentindo no black hole. Talvez ainda esteja, a vitória, eu vou ver isso. No Raider Game, mano, é onde você precisa estar. Seahawks, Marshall Linn ainda está aqui, não se aposentou. E a defesa formada por Richard Sherman e companhia na sua região. Seahawks, Marshall Linn. Seahawks, Marshall Linn. Andréia da Dead, Cannon Payne, Dr. Def, the fans are the finest. Dark Side Wonder Woman, rest in peace, pirate. Offense, defense, baby, we gotta show out. Opponents get no points, I need to see a blowout. Better yet a shutout, tell haters the butt out. Something like a coupon, competition get cut out. Taken over the West with the mark of the beast. We crushing all of them. Broncos, Chargers and Chiefs. Vai ser um baita jogo aí contra o Seattle Seahawks. Vai ser um jogo completo pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, antes de tudo. Eu queria mostrar pra vocês aqui como é que está a situação das opções. Estou jogando no Almeda em 10 minutos. Mano, o pau vai comer. Sério, sério. O pau vai comer demais. Jogo realmente difícil contra um dos melhores times da temporada. 12 vitórias e 4 derrotas apenas pro Seattle. 13 vitórias e 3 derrotas apenas pro Oakland. Os dois melhores times das conferências chegaram ao Super Bowl. Então, vamos que vamos. Super Bowl 50, Oakland Raiders vs. Seattle Seahawks. Olha aí, Seattle com 96 de over. Vamos aqui, quero mostrar pra vocês. Eu jogo minha playbook ofensiva do New England. Minha playbook defensiva é de Denver. E nós vamos que vamos assim. Deixa eu editar o uniforme. Não, vou deixar assim, padrão. Vamos, galera. Caraca, eu estou muito nervoso. O jogo completo aí contra o Seattle Seahawks. Vamos embora. Então vamos, cara. Vai começar Super Bowl 50 da NFL. Cara, nervoso. Estou nervoso. Estou nervoso. Lee Smith. Olha aí, 55 recepções. 15 e 25 jardas. Cinco touchdowns pra ele. Mais longos de 37. Jimmy Graham. Vamos lá. Super Bowl 50. Uh, meu Deus, cara. Estou nervoso. Estou nervoso. Vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Eu estava esperando isso jogar há muito tempo. Conseguimos levar aí o Oakland à final da NFL. Super Bowl 50. Vai começando. Russell Wilson vai puxando ali o time de Seattle. Super Bowl, cara. Super Bowl. Muito bom. Primeira vez que eu jogo Super Bowl aqui no Madden. Vai ter a apresentação dos dois times. Está aí o coach. Carroll. Vai ser o Wilson ali na camisa 3. Está aí o menino J.Junior trazendo o time de Oakland. Muito questionado por suas interceptações. Mas ele conseguiu chegar ao Super Bowl com o time de Oakland, cara. Está aí o nosso coach, Jack Del Rio. Muito ousado. Muito ousado esse coach. Super Bowl 50. Russell Wilson tem tudo para ser um jogo espetacular, cara. Tem tudo para ser um jogo sensacional. Está aí o J.J. já se aprontando. Vai subir a moeda. Russell Wilson e J.J. na tela. Vou tentar receber primeiro, né? Preciso de todo mundo, cara. Preciso de todo mundo. A Mari Cooper. Olha aí a Mari Cooper. Só falar. Olha ele conversando com o Sherman. Vai ser um duelo para o jogo inteiro, hein? Precisamos contar com o nosso ataque. Definitivamente. Vamos receber primeiro. Tayhão Jones vai fazer o retorno. Tayhão Jones, na verdade, né? É, meus amigos. Super Bowl 50. Então, está aí. Primeira jogada. Aqui nós temos a sugestão do treinador, a formação, o conceito, o tipo de jogada, jogada pessoal e as jogadas recentes. Eu sempre vou aqui por tipo de jogada, que aí eu vou em passe. Eu vou aqui rapidinho, porque vai acabar aqui o tempo. E eu não quero cometer já a turno logo no começo. Vamos ver se a gente dá o snap aqui rapidinho. Olha o R1. Fazer essa conexão rapidinho aqui. Não! Perdeu o Jada, velho. Tive que fazer rapidinho, porque estava acabando o tempo, né? Acabamos duas jardinhas ali, nada mal. Tem que lembrar de não ficar passando para o lado do Sherman, cara. Então, como eu estava dizendo, normalmente eu venho aqui em conceito, em tipo de jogada. E aí tem passe, tem corrida e tem jogadas especiais para o time especial. Então, normalmente eu venho aqui e aí eu escolho as jogadas que eu estou mais acostumado aqui com essa playbook do... Playbook do... New England, né? New England Patriots. Então, vamos embora. Vamos ver se eu consigo agora. Vou tentar no Smith. Vamos ver. Ele tem a... Olha. Ele tem a recepção melhor, mas não vai alugar nenhum. Não vai alugar nenhum. Será uma terceira para 5 ou a gente vai ter que devolver a bola já no primeiro drive? Vou tentar a corrida com o nosso fullback. Vamos ver se ele... Não sei. 5 yards é muito, mas é praticamente a média dele na temporada. Será que ele consegue? Eu acho que a defesa está pronta para um passe. Vamos ver. Tem corrida, tem corrida e tem first down. Conseguiu nos pés dele. Hiss. Seis jardinhas. First down, Oakland Raiders. Vamos lá. Não posso dar mole, cara. Fui correr agora. Amari Cooper. Preciso botar ele no jogo. Vamos embora. Amari. Amari Cooper. First down, Oakland Raiders. O drive segue. Renovada as nossas descidas. Vamos lá. Vou tentar agora... Não, Amari Cooper não. É no Smith, né? O Smith está mais... Vou deixar uma proteção para passe. Vou trabalhar no pocket aqui. Não, não, não tem pressão. Sacada. Sacada. É uma terceira para 17. Aí complica. Complica bastante. É, sem pontuação foi aí um drive de bastante tempo, mas sem pontuação isso é muito ruim, cara. Só canso no time. Acabando... Oh, foi interceptação, cara. Foi turnover aí do time de Seattle. Já estamos no campo de ataque. Pronto para pontuar. Vamos aqui. Não, 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 não. Solta a bola, animal. Ai, velho. Perdi 10 jardas, mano. Olha aí, esse cartão do mundo muito bem marcado. Essa defesa de Seattle é muito forte, cara. Na jogadinha, vai ser com o Amari Cooper e o Smith. O Smith está muito bem marcado. Vai ser o Amari Cooper aqui na esquerda, hein? Previa proteção para passe. Vamos embora. Amari. Vamos, Amari. Amari Cooper. Bota a gente mais perto. Amari Cooper. Tá bom. Tá bom. Fio de gol longo aqui de mais ou menos... Quanto? 36, 36, 37 jardas. É isso? 47 jardas, no caso, né? Contando com a Indy. Zon! É bom. É gostoso. É longo e é gostoso. 3x0 para o Oakland. Abrimos o placar no Super Bowl 50. Vamos lá. Jogada por jogada. Deixa eu só ver se... Não aparece ali, não, né? De que me descer aqui. Foi sacado. Ah, foi fubble. Foi fubble recuperado. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vambora. Vamos aqui. Jogada por jogada. Marshall Lynch. Olha o Marshall Lynch. Corrida para 4 jardas. Jogadinho por jogadinho. Jogadinho por jogadinho. Estou correndo o campo bastante, cara. Meu Deus, vou pontuar. Pontuaram. Fizeram aí touchdown. Acabou o primeiro tempo. Primeiro quarto. Muita gente pergunta. Jota, por que você bota sempre só o fullback, né? Galera, porque o meu fullback correndo é um animal. É uma besta. Vamos numa jogadinha mais atrás da linha de Scrimwage. Não tem muita proteção lá, então vou deixar os caras correrem bastante. Acho que é a Blitz que vem. Acho que vem Blitz. Não, não vem, não. Não vem Blitz, não. Não vem Blitz, não. R1. Olha o R1 sozinho. Faz a coisa... Ai, dropou. Eu não acredito. Ai, velho. Tomas, mano. Legião off-boom mostrando suas garras. Muita gente, cara. Vocês devem estar maluco. Cara, eu não conheço muito de futebol americano, então eu jogo aqui no básico, no simples, galera. Ah, mas muda a rota, muda isso, muda aquilo. Essa jogada é pra isso, aquela jogada é pra aquilo. Cara, eu jogo no simples aqui, certo? Ai, não, velho. Solta a bola. Estou apertando a lógica. Outro saque. Sete jardins. Sete não. Mais sete jardins. Nove jardins de saque. Ah, velho. Ele estava apertando a na lógica, velho. Acredito. Legião off-boom mostrando porque é uma das defesas mais temidas da NFL, né? Pelo menos já foi um dia. Hoje eu não sei se eles estão tão temidos assim, mas já foi bastante temido, né? Olha lá. On the one. Fush down, Oakland Raiders. Na corrida do JJ, ele conseguiu o passo com o Smith. Finalmente mostrando suas garras, hein? Teve espaço o Smith pra correr. On the one, um passe muito bom. Conhecção feita. Não deu muito certo. Nosso fullback tá tendo um dia, né? Um final de tarde mais inspirador. Vambora, garoto. Pelo meio. Vai embora. Vai embora. Fush down. Oakland Raiders. Quatro corridas pra 20 jardas. Que maravilha. Cara, ninguém segura o Whistle. É uma besta. Cinco jardas por tentativa. Meu Deus, cara. Agora, eu vou tentar uma conexão pra linha da Endzone. Smith. Ou a Mario Cooper. Eu acho que a Mario... Não, caralho. Eles estão com muita proteção pra passe, cara. Deixa eu ver aqui. O R1. O R1. Pra renovar a descida. Tá bom, garoto. Isso, garoto. Excelente. Excelente. Acho que eles vêm pra Blitz, cara. Eles vêm pra Blitz. Vão pedir a proteção? Porque vai ser no Mario Cooper ou no... Vamos ver. No fundo da Endzone. Tava muito protegido. Chegou o Sherman. Chegou todo mundo. Essa Legion of Boom é brincadeira. É uma terceira pra nove, né? Essa jogada aqui na direita com o Hell costuma funcionar. Mas eu acho que eu vou... Eu vou surpreender. Vou jogar no Mario Cooper, ó. Não, é o Hell mesmo. É o Hell mesmo. Tá sozinho. Vai pra Endzone, garoto! Meu Deus, é a primeira pra gol. Headzone, Oakland Raiders. Caramba, mano. Por um minuto eu achei que ele ia cair dentro da Endzone, cara. Olha que maravilha essa corrida do Hell. Ó, Sherman, cara. Sempre ele, né? Tão de brincadeira. Vamos de novo. Não tem problema. Vamos de novo. Na terceira eu tento um Kibisnik. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Risse. Eu confio, velho. Risse. Eu confio, velho. Risse. Risse. Touchdown, Oakland Raiders. Touchdown nos pés do Risse, a besta. 10x7 depois do extra ponte. Super Bowl 50. Viramos o placar aqui no segundo quarto. Com o Risse, nosso fullback. Touchdown, Oakland Raiders. Também um que funciona muito bem. A gente faz ali um trabalhar dentro do pocket. Vamos pedir proteção. Vamos pedir proteção. Tem corrida aqui pra direita. Tem corrida pra direita, não. Tem corrida pra direita. Tem passe no fundo. Fui muito ousado agora, hein, cara. Deep assim é muito ousado. É muita ousadia. Vamos voltando então do 2 minuto running. Vamos vencendo o jogo. 10x7 pro Oakland Raiders. É uma terceira pra dois. Então vai ser com o Risse. Quarta pra polegada, mano. Quarta pra polegada. Tem que arriscar. Super Bowl 50. Já estamos praticamente no campo ofensivo. Mesmo o Risse. Fushdown e muito mais nos pés do Risse. Oakland Raiders renovando nossas descidas. Excelente, meu garoto. Excelente. É uma besta, cara. Falando pra vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tem muita paciência com isso aqui, mano. Essas jogadas aqui primeiro aqui. Shotgun pass. Um show funcionar muito pra mim. Vamos dar isso aqui de shake. Os Tarends vão... Mano, nem vi o placar. Nem vi o... Ai, velho. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu devia ter chutado o seu de gol, mano. Um tempo de tempo. Como você é burro. Meu Deus, cara. Agora é realmente dormir. Fala, não me diga. E esse é um erro que eu costumo cometer bastante no Madden, cara. É mesmo, é. Eu não presto atenção no tempo e acabo não pedindo tempo ali pra pontuar antes de acabar o segundo quarto, né? Porque como eu retornei, no terceiro quarto vai ser o Cearo que vai começar com a bola. Então eu podia ter pontuado no final do segundo quarto. Eu sei, galera. Mano do céu. Vocês devem estar malucos agora. Calma, galera. Eu sei. Eu só não prestei atenção, beleza? Acontece. Aposto que vocês também... Até os que manjam cometem esse erro, cara. Esse é o erro. O principal erro que eu cometo aqui é esse, cara. No Madden. Não prestei atenção no tempo, mano. Dei mole. Deixa eu ver se eles vão pontuar. Não, já devolveram. Pelo menos eles não pontuaram, né? Menos mal. A second Murray. Não, Murray, não. Murray, não. Murray. Murray Cooper lá no fundo, ó. Jeep. 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 A Murray Cooper tá sozinho. A recepção é maravilhosa. Que homem. A Murray Cooper. 27 jardas, meu Deus, cara. Que isso. No meio da Legion of Boom. Ninguém conseguiu chegar a tempo. Sherman chegou atrasadíssimo. A Murray Cooper. Que homem. Daqui dá pra chutar um fio de gol. Não dá não? Dá, né? Dá. Não, tá muito longe, cara. Correu um pouco mais aqui. A Murray Cooper. Não, não. Ih, olha lá o Smith. Pega, garoto. Ai, foi desviado. Quarta pra onda. Tem que devolver. Daqui não dá pra fazer. Daqui não dá pra chutar o fio de gol, não. Fio de gol de 62 jardas, mano. Será? É a sugestão do treinador. Vambora. Será que dá? Será que dá o fio de gol longe? Assim, longo e gostoso desse jeito? Deixa eu ver. Ah, eu não acredito nisso. Será, velho? Eu não acredito nisso. É bom. É longo. É grande. E é gostoso. Fio de gol feito, mano. 13 a 7. Fio de gol feito de muito longe. 62 fucking jardas. Fio de gol feito. Roma de play action. Pra vocês falarem que não teve. É... O meu jogador não é muito bom de play action, cara. Então é por isso que eu não gosto de... De tentar muito play action, não. Não é porque a defesa abre muito, né? Porque tem que ser uma jogada rápida. E eu não tenho reflexo suficiente pra esse tipo de jogada. Vamos ver, ó. Vocês vão ver, ó. Play action rolou. Olha lá. Não, não. Boa, garoto. Belo passe. Belo passe. Ali no chuveirinho. A bola ficou pendurada. Murray. First down. Oakland Raiders. Vamos ver. Quero proteção no pocket, hein. Quero proteção no pocket. Acho que esse passe vai ser no Murray. Ele vai conseguir fazer... Fazer... Essa rota. Proteção no pocket. Não, Murray. Murray ficou preso. No quadradinho ali, ó. Vambora. Excelente, garoto. Excelente corrida. Mais uma vez o Bennett chegou e encostou em mim, cara. Mas a minha offensive line, mano, tá inacreditável hoje. Tá defendendo que nem... Como nunca, eu diria. Normalmente eu não tenho muito esse tempo no pocket, não. Mas hoje tá funcionando. Vai ser aqui no... No Murray. Essa jogadinha também costuma funcionar muito bem. Vambora. Sem proteção. Murray, corta, Murray. Isso, Murray. Essa jogada funciona muito bem. Vai embora, Murray. Murray. Uuuuh. Achei que ele ia pra endzone. Chegou ali a defesa. Tarde demais. O estrago já tava feito de 22 jardas. Meu Deus. O passe é bom. O passe foi bom lá, ó. Mas chegou a defesa. É uma terceira pra um. Eles acham que vai vir corrida, não acham? Mas eu vou tentar o passe. É uma terceira pra... Não, eu vou tentar a corrida. Não tem jeito. É jogada de confiança, galera. É jogada de confiança. Quando você tem um fullback, um halfback que corre assim, você tem que confiar nele. Só o Russell Wilson que não confiou naquele Super Bowl. 48, 49, se eu não me engano, né? Que ele não correu com o Marshall Lynch. Aquilo não foi uma loucura danada. Que ele não correu com o Marshall Lynch. Que ele não correu com o Marshall Lynch. Vamos embora. É isso. É meu grande cara de confiança. Foi numa jardim aqui. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Que monstro. Não, cadê? Cadê a Marie Cooper? Não vem, não? A Marie Cooper não veio, velho. Ih, aí complica Aí complica Triângulo ali, ó Jogada curtinha, jogada curtinha do Murray Ui, quase que ele quebrou o Teco E foi pra Endzone, mano Murray A Mario Cooper tá aí em campo Ele merece Não, solta a bola Solta a bola, carai, velho Teco, mano Não acredito Volta, 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 volta Acho que eu apertei o botão errado aqui E pedi a formação muito rápida Vamos pedir tempo Acabei apertando o botão errado E a formação veio muito rápida Futebol de 27 daqui é mole, né? Se eu errar Acabou o terceiro quarto Mas a gente continua aqui de onde a gente parou É, eles vão chutar aí o futebol com certeza Fizeram, né? 16 a 7 Futebol foi bom? Vamos ver agora o Russell Wilson com a bola O Russell Wilson devolveu já Aí é mole Aí é mole A minha defesa está doutrinando O Russell Wilson e o Marshall Lynch Meu Deus, que jogo Mas não tá nada a ganho ainda, tá? Nada a ganhar o Madden O bagulho é doido Tenta corrida Tenta corrida pelo meio Tenta corrida pelo meio Tenta corrida pelo meio Dá carrinho Dá carrinho Felipe Melo neles Felipe Melo neles Dá carrinho, mano Corrida é boa 12 jardins Finalmente uma corrida Funcionou Vamos ver se tem Vamos ver se dá Vamos ver se funciona Vai funcionar Não Teve proteção Fush Dá O Oclão Ei Deus Vamos ver aqui Um passe meio curtinho Vamos ver Não, acho que eu vou no Walford ali O Walford O Walford Vai ser on the run Vai ser on the run Vai ser on the run On the run O Walford Funcionou O Oclão Ei Deus A rota dele Tava maravilhosa Pra um lado do campo Ali pra fora do campo Tava vazio Bom, agora vamos tentar Um passo pra endzone Vai Vamos ousar Toda hora eu tô chegando aqui Tô batendo na parede Velho Tá difícil Mas eu não tô encontrando As minhas formações ideais Aqui pra recepção Dentro da endzone Que não costumam ser essas Vamos ver essa aqui Vamos ver A Mari Cooper Não, vai ser no Mari Cooper não Vai ser no Moura ou no Holmes Vai ser no Moura ou no Holmes Vai ser no Moura ou no Holmes Entrada da endzone Touchdown Oclan Raiders Touchdown Oclan Raiders No Super Bowl 50 Passe pra touchdown Do menino JJ Quase que eu fui interceptado Diga-se de passagem Por muito pouco Eu não fui interceptado Touchdown Ai meu Deus Vamos lá É... Vamos aqui Next play Vamos ver se Russell Wilson vai pontuar Não vai Não vai Não vai Não vai Russell Wilson Não vai Russell Wilson Não vai ser hoje Russell Wilson Que esquentou no jogo, né? Não vai ser hoje Russell Wilson Vamos ver se o Moura esquentou realmente no jogo Vamos ver se o Moura esquentou realmente no jogo Vamos ver se o Moura esquentou realmente no jogo Vai embora Moura Fushdown e muito mais Achamos a Kriptonita da Legião of Boom Essas corridas eles não estão conseguindo parar, cara Tem espaço pra correr Tem espaço pra correr Tem espaço pra correr Protega a bola Protega a bola Protega a bola Não Ai eu tava apertando pra proteger a bola Ai eu não acredito Cara Pega ele Ai velho Eu não acredito nisso Cara Eu apertei o botão Foda aqui, cara Aqui eu apertei o botão Cês viram Quando eu tava correndo Só que como o mesmo O mesmo botão que protege a bola É o mesmo botão que passa a bola Pro R1 no caso E ele não protegeu, cara Ele não protegeu Porque ele fez o movimento de passar Cês viram Eu apertei pra proteger E ele fez o movimento de passar Meu Deus Fable, mano Não acredito Vamos ver se o Russell Wilson vai pontuar Não pontuou o Russell Wilson Tá bom Excelente Minha defesa tá Humilhando o Russell Wilson, cara Meu Deus Tá amassando o Russell Wilson Daqui dá pra bater o fio de gol Se qualquer coisa se der merda Vambora Risso Vamos risso Uh, não Deu merda Deu merda Se der merda não Deu merda 50 jardas 14 corridas dele Vamos voltando Vai ficando muito perto O título De Oakland Caralho É um fio de gol de 50 jardas É um fio de gol Uma corta pra 4 Tá muito longe, velho Daqui é fio de gol Tá doido? Daqui é fio de gol, treinador Tá doidão? E já acertou uma pra 62 hoje Não vai fazer merda Não vai fazer merda É dentro É dentro É longo É gostoso É feito 25 a 7 pro Oakland Vai surgindo aqui Mais um campeão Da NFL Vamos ver se o Russell Wilson Vai pontuar Olha, olha Olha o Russell Wilson Ousado Devolveu já Não? Pontuou Aí pontuou Pontuou 25 a 14 25 a 14 25 a 14 Agora é só Vocês sabem Ajoelhar na bola Vou até correr Vou correr pra eles gastarem o tempo Vou correr pra eles gastarem o tempo Agora é praticamente ajoelhar na bola aqui Pro título Vim pra Oakland Corrida é boa É boa É boa É muito boa Timeout Seattle Seahawks O título vai ficando muito perto de Oakland Papo com o treinador Jack Del Rio ali do JJ Vai ter mais um timeout E vai ser o último E depois vamos queimar o último tempo Pra ficar com o título Nada de fumble Mais um timeout O título vai se aproximando de Oakland Vai dando vitória do time da Califórnia Contra o time de Seattle Vai dar em título aqui Vamos tentar chutar um fio de gol Pra acabar com a graça Vamos tentar chutar um fio de gol no finalzinho Fio de gol aqui Um prego no caixão Fio de papo É campeão Oakland Do Super Bowl 50 Em cima de Russell Wilson Em cima do Carroll Em cima do Sherman Em cima do Marshall Lynch Campeão Oakland Do Super Bowl 50 Da NFL Que vitória contundente A defesa mostrando Uma super Um super jogo Olha o Russell Wilson chorando Imagens do Russell Wilson chorando agora Olha ali Vai cumprimentando o Relo Com toda a sua humildade Olha o Carroll aí Head coach Do Seattle Vamos ver um highlight do jogo Galera Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou Essa carreira aqui Com o nosso quarterback Jogador brasileiro aí Vindo da universidade De AT&T Se eu não me engano Do Texas Bela carreira que a gente fez Nossa primeira temporada A gente chegou ao Super Bowl Começamos muito mal A temporada Quem viu Muitas interpretações Temos pro banco Cara Muito complicado O nosso começo de temporada O nosso começo de carreira Tá aí Jota Junior 274 jardas Um touchdown Super Bowl MVP Super Bowl MVP JJ Que imagem Cara Bem legal Bem legal Essa comemoração aí Da NFL Vamos ver se tem taça Vai ter taça Vai ter taça A Mari Cooper já tá ali Com a mão Na taça JJ foi escolhido MVP Tá aí o nosso treinador Jack Del Rio Muito ousado Olha o JJ levantando a taça Super Bowl 50 Campeão Oakland Raiders Que maravilha Foda demais Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Madden Se você gostou Não esqueça de fazer Aquela avaliação De sempre Com o seu like Que é sempre muito importante Pra mim E pro crescimento do canal É muito importante também A sua avaliação Nos comentários O que você achou Foi um vídeo longo Gostoso De uma hora Com o Super Bowl 50 Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Valeu E Fui E D.M.C. Outta the backfield Pick up 10 Move the chain Lose your brain Raider Nation My crew's insane We coming to shut it down Any stadium that we play That Warriors in our blood That's Golden State DNA Got enforcers on the defense I give them the stamp And what they name Tuck and Woodley Woodson and Branch So we back stronger than ever Baby we got balance Tell a league to keep they red flag We don't see a challenge Raider Nation Raider Nation I got my black on I got my silver on I see my Raiders in the building We gon' get it on Talking about Raider Nation Raider Nation Raider Nation Raider Nation I got my black on I got my silver on I see my Raiders in the building We gon' get it on Blood, sweat and tears Raider Nation We bleed silver and black Commitment to excellence Win baby win Raider Nation Oakland Raiders Raiders for life This is what we do Raider Nation 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 Raider Nation